Olá! Aprendendo com Kardec. Virtudes. A virtude foi definida pelos filósofos gregos, desde Aristóteles, como o meio termo entre dois extremos, entre dois vícios. Assim, a virtude da coragem é o meio termo entre o vício da covardia e o vício da temeridade. Na virtude, portanto, não se peca nem por falta, nem por excesso. Por isso, é comum dizer que o homem virtuoso é aquele que utiliza de forma equilibrada a razão, os sentimentos e a vontade. O homem virtuoso é aquele que utiliza a razão para escolher o melhor caminho. Os seus sentimentos, suas disposições interiores e sua vontade trabalham para que esta escolha seja realizada de forma firme e constante. Allan Kardec vai indagar aos Espíritos em O Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Respondem os Espíritos. Todas as virtudes têm seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda ou caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, das más tendências. A sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal, a benefício do próximo, sem segundas intenções. Allan Kardec ainda vai perguntar aos Espíritos. A mais sublime das virtudes é aquela que assenta na mais desinteressada caridade. Por isso só há virtude na conduta desinteressada. O homem virtuoso age a benefício do outro, sem segundas intenções. Allan Kardec ainda vai perguntar aos Espíritos. Deixando de lado todos os vícios, qual seria o sinal mais característico da imperfeição? A resposta muito lúcida. O interesse pessoal. O indivíduo que pensa primeiro em si mesmo, que calcula o benefício de suas ações, não está sendo virtuoso. A virtude é esse esforço permanente para viver retamente na prática do bem, buscando a felicidade para todos. Por isso, virtude e felicidade caminham sempre juntas. O homem que busca praticar a virtude, caminha em direção à felicidade permanente, à felicidade eterna. Esse estado de alegria surge na medida em que o homem vai sendo virtuoso, porque é própria da virtude, caminhar junto com a felicidade, com a alegria permanente, que ela encerra. O homem virtuoso é um homem feliz. Música 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 Música